DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E eu não posso negar que desde menor O meu sonho sempre foi ter A R12 Uma meia-alta e a tal da Tenerê Só foguetão, metendo macha Tem capacete dentro da quebrada Só grau que voa Arrastando a placa Menino maluco fazendo fumaça VT enquadra, mas nunca pega nada Além de ser utópico A nave zeta quitada E no arrasante a duzentos Com a loira na garupa Depois ela vem mais uma E a noite vem as duas É resumo, continua É resumo, continua E eu não posso negar que desde menor O meu sonho sempre foi ter A R12 Uma meia-alta e a tal da Tenerê Só foguetão, metendo macha Tem capacete dentro da quebrada Só grau que voa Arrastando a placa Menino maluco fazendo fumaça VT enquadra, mas nunca pega nada Além de ser utópico A nave zeta quitada E no arrasante a duzentos Com a loira na garupa Depois ela vem mais uma E a noite vem as duas É resumo, continua É resumo, continua E eu não posso negar que desde menor O meu sonho sempre foi ter A R12 Uma meia-alta e a tal da Tenerê Só foguetão, metendo macha Tem capacete dentro da quebrada Só grau que voa Arrastando a placa Menino maluco fazendo fumaça VT enquadra, mas nunca pega nada Além de ser utópico A nave zeta quitada E no arrasante a duzentos Com a loira na garupa Depois ela vem mais uma E a noite vem as duas É resumo, continua É resumo, continua DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo 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 E aí